Sobrevivemos as aranhas, isso é muito bom. Linha aromática Luodia. Templo da flor amarela. Dá pra criar coisa? Dá pra criar arma nova. Que da hora, mas preciso de núcleo de árvore dourada, mais um núcleo de árvore dourada. Ó. Por enquanto acho que tá tudo de boa. Por enquanto tá tudo de boa, por enquanto tá tudo de boa. Vamos ver o que a gente tem aqui, nesse lugar novo. Mas só de sair daquela gruta e eu ver um pouco de luz solar, já tô já feliz. Aquela gruta tava fazendo mal pra vista, não dava pra enxergar nada. O que foi? Olá rapazes, como é que vocês estão, espécie de homem? E vamos a mais um episódio de Black Me Viu Kong. Neste episódio finalmente conseguimos sair da gruta das Teias depois de enfrentar uma aranha bem cabulosa. Mas agora estamos numa espécie de templo. Ainda tem veneno, ainda tem uns bichos esquisitos e a gente precisa chegar até o final dele porque alguém está com a relíquia de Yukong e a gente precisa reaver ela. Mas antes de mais nada, vamos ao nosso pequeno tapadrão. Pega um vídeo pra vocês que eu chamo os amigos, bora se divertir Mas antes, deixa o queijo em casa do coração Se não for inscrito, já aproveita e se inscreve Bora lá Nossa, os olhos até ardem Mas age assim Você é chato Jogar inferior, você é inferior mesmo Hum Hum Tinha em Tiana Beleza Pentiana Ah Quem que acertou coisa em mim? Você Espera aí Oh É pra usar o negócio Pedra da montanha Calcedonia Vixe, tem um monte deles ali Ok 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 Caramba Dois já foram Ok 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 Beleza Polição Hum Hum Ah É aqui Ok 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 Ah Ah Jajá Ah 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 Pronto. Vixe, tem mais deles, acho que eu preciso ir para cá. Não me atrapalha. Pronto. Agora que eu já me livrei de você, eu preciso me livrar de você. Quer dizer, você deve deixar o bicho chato da pega. Pronto. 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 Piantina 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 Vamos, filho. Vamos. Tá, eu vim pra cá, vim pra lá, aqui não tem nada, só tem que ir, só tem um tesouro. Pra cá? Pô, acho que não é caminho não. Tá. É, realmente não parece que eu acho. Calma, vou por ali. Me solta. Vou descansar. E preparar. Hum, eu não consigo tomar um gole sem consumir o... O negócio de chance sempre não acontece comigo. Então, melhor não. Nossa, que bosta chata. Vamos. Demora demais pra usar o bagulho. Mas, ó, vamos lá. Hora da meditação. Vamos atingir a paz interior. Deslumbre de nossa alma, de nossa consciência. Mão do homem. Respiremos. Tô com duas. Agora. Vocês sabem que eu tô já... Querendo... Acho que só a parte da mana máxima. Tô com bastante mana Tô com bastante Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. lá no pergaminho. Quero ver se dá para a gente upar alguma coisa. Tempo que tem de ficar voltando aqui, porque sempre ele tem um tônico no ovo de vez em quando. Eu não sei quanto tempo demora, entendeu? Decoxão de longevidade. Virando de alguma coisa que não deu tempo de ler. Eu já falei né, que eu amo essa palavra, decocção. Muito obrigado tio. Eu não tenho mais núcleo mental, mas eu quero fazer... Cadê de veneno? Eu não preciso de tanto assim. Vai. Vai para comprar alguma coisa? Não, está tudo esgotado no seu caraca, você não renova estoque não? Pobreza. Bem, o Orongo já está no máximo, então não dá fazer nada. Isso aqui está insuficiente ainda. Preciso de mais uma loja. Demora bebida também não dá, vinho desperto. Preciso de três germes do vinho desperto. Beleza. Beleza, teve mais um pouquinho da plantação aqui. Boa tio, tem semente nova. Eu já passei o meu... Ah, o rest assured, esse old long-nose-es trade. Ah, quem está lá para me dar conforto? Vamos lá. Verme maldito. Vamos lá. 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 Eu gostei desse lugar, tirando esses inimigos tudo venenoso, esse lugar assim é meio atmosférico. Quem tá atrás de mim, tem alguém nervoso atrás de mim, tem baú ali. Tem alguém atrás de mim, eu não consigo dar lock. Oi! Ah não, você não ficou veneno no baú, né? Pronto. Ele tacou veneno no baú, começou a dar stack de veneno em mim. Criatura indigna. Eu tenho esse caminho aqui. Eu tenho aquele caminho ali. Eu tô achando que seria melhor. A gente ir por aquele caminho ali. Tem alguma coisa aqui? Tem. Tem. Tem uma evolução. Tem uma evolução. Tem uma evolução. Isso aqui é baú? Não É só decoração mesmo Desgraçado Pronto, pronto, pronto É meditação Meditação Vamos lá Entrar em unisono com a natureza Mais seis baíscas eu consigo maximizar. Acho que é mana Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que é isso? 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 Gravura de bambu virtuoso Caraca Esses são muito chatos Eu dei o inimigo que se joga em cima de você O ataque dele é de virar o corpo e você tem que se jogar Isso não é ataque Ótimo Mais uma cobra tigre Muito louca Que louca O que é isso? Nossa Morre Você realmente me ofendeu Olha O que é isso? 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 No principal A princípio está tudo ok Não tem nada muito o que fazer lá Não Você ilha para andar Oi Oi. Opa. Lotos de jardim. Alguma coisa aqui. Opa. 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 Mentira. Opa. 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 Pera aí. Deixa eu ver se consigo. Pronto. Consegui. Nossa. Eles deixam muito veneno no chão. Tem coisa aqui. Tem coisa aqui. Pedaço de ouro. Folha coisada. Hum. Tinha. Tem coisa aqui. Tem coisa aqui. Tem coisa aqui. Tem coisa aqui. Não tem coisa aqui. Esse caminho tá muito longo. Esse caminho tá muito longo. Eu também tô sem mana nenhuma, né, mas tudo bem. Ah, cê tá me zoando. Ah, cê tá me zoando. Ah, cê tá me zoando. Consegui. Uhul. Até que foi tranquilo, foi de boa Esse tigre é um saco Agora te dá iluminação Temos dois caminhos Como assim, corra Tá, agora eu tô com medo Por que eu tenho que correr? Vai Hum, é Esse se mexeu É Isso é meio esquisito, né Inspetor Supremo Ué Ué Como assim? Como assim? Eu vou transformá-la em uma espécie de Pílula nonária celestial, aumentamos nossa vigor Ótimo, que bom Hum, não tem manada aqui Não Não tem manada aqui Peraí E aqui tem alguma coisa Não Nada Não tem manada Não tem manada Pílula flamejante septenária Tônicos Nodo vazio Não, isso a gente vai saber Que era o ginseng, que era foco Ué, o que mais tem Novidade aqui, ah, isso daqui Pílula flamejante septenária Usar, redefine instantaneamente o tempo De recarga das magias Caraca É, mas isso daqui Como fala Isso daqui eu não sei como fazer Eu não tenho receita, então eu vou guardar Só pra emergência, entendeu Uma coisa muito emergenciosa Tá, beleza Aqui, a princípio Eu não sei mais o que tem que fazer Mas a gente Tirou um selo Eu tô achando que esse selo Tá envolvido com A A outra aranha lá A outra filha da aranha Tô achando que ela, tipo, ela quer Sair da gruta Quer viver a vida dela longe Entendeu Só que ela provavelmente Não quer E aí Será que ela precisa desse selo? Quebrado pra Pra isso? Bem Fiquem fora do meu caminho Eu quero voltar A explorar lá Ah Aqui não tem nada Ah Não tem nada Um Outro Ah Ah O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?